Bem-vindos ao Espaço da Eco aqui na Viana TV. Hoje, e numa altura em que muitos portugueses estão de férias e optam por fazer viagens pela Europa, vamos falar sobre o cartão europeu de seguro de doença. Este é um cartão que pode ser requerido na segurança social, nos balcões da segurança social, pode ser requerido também na loja do cidadão e poderá ser requerido através da internet no portal da segurança social direta. E qual a mais-valia ou quais as mais-valias deste cartão? Este é um cartão que permite então que o consumidor, quando está noutro país da Europa, se tiver algum problema, algum acidente e necessitar de ir às urgências ou de ir ao centro de saúde, poderá utilizar este cartão que lhe permitirá ter o acesso e as mesmas condições dos residentes daquele país no acesso à saúde e aos serviços de saúde. Portanto, quando estamos noutro país europeu e se por acaso não tivermos este cartão, obviamente que não nos vai ser negada a assistência de saúde se assim precisarmos. Se precisarmos ir às urgências, claro que seremos atendidos, mas poderemos ter de pagar estes serviços. E se tivermos aqui o cartão europeu de seguro de doença, temos as mesmas condições dos residentes e portanto as taxas moderadoras poderão ser efetivamente mais baixas, os serviços poderão ter valores mais baixos. Portanto, deverá antes da sua viagem, algum tempo antes, requerer este cartão, como já lhe disse na segurança social, seja de forma da internet, seja presencialmente ou nas próprias lojas do cartão de cidadão. Se por acaso usufruir de algum plano de saúde, como por exemplo a ADSE, deverá requerer o cartão junto da própria ADSE e assim fazer-se acompanhar deste cartão quando for na sua viagem. Se por acaso fizer o pedido muito em cima da hora, muito perto da viagem e o cartão não chegar a tempo, levará um certificado provisório que tem exatamente a mesma validade do cartão. Se lá fora, já na sua viagem, tiver que pagar por algum serviço de saúde ou algum medicamento, deverá trazer as faturas, os recibos a apresentar também. E portanto, desde já desejamos boas férias a todos os consumidores e alertamos para que se vai viajar dentro da Europa, peça então o cartão europeu de seguro de doença e vá mais protegido nas suas férias. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Cadência 3 Animação Musical Temos ao teu dispor música ao vivo, DJ e coreógrafo. Cadência 3 Animação Musical Proporciona animação em casamentos, batizados, festas familiares e empresariais. A animação está garantida do início ao fim. Cadência 3 Animação Musical Não hesitem nos contactar telemóvel 930-457-075 ou no Facebook em Cadência 3. Cadência 3 Animação Musical A tua música preferida, o grupo que te preenche. Cadência 3 Animação Musical O mundo se está sumando a la vida de los latinos. Cadência 3 Animação Musical A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto